Tudo bom pessoal do Youtube, eu sou Mauro Alves, canal Aproveitando a Natureza Mais um prazer trazer mais um vídeo pra vocês, pra honra, glória, toda exaltação Em nome desse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai, Criador do céu e da terra E dessa natureza maravilhosa, que possamos ver com nossos próprios olhos Então pessoal, através desse vídeo aqui hoje, eu quero mostrar pra vocês O grande segredo, que muitas pessoas não falam, mas o que? O grande segredo da sua frutífera, vir florir e frutificar mais rápido pessoal Eu quero falar sobre um adubo, para vocês, que o que? Ele é bem barato, ele tem um custo muito baixo e ele é excelente Pra estimular a sua planta a crescer, florir e frutificar, segurar os frutos E amadurecer o fruto por completo pessoal Vocês querem conhecer qual adubo é esse e como está utilizando? É o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora É o NPK pessoal, 15-15-20 Com micro e macro nutrientes Ele contém enxofre, magnésio, cobre, cálcio, nitrogênio, fósforo e potássio Ele mantém a sua planta livre de doenças Ele mantém uma planta saudável Ele mantém uma planta que vai florir rapidamente E que ela venha segurar os frutos pessoal Como vocês podem ver aqui, essa é uma laranja Kincan E olha a quantidade de frutos que ela tem E olha só o tamanho desse saquinho Esse daqui também é um pé de laranja Como vocês podem ver Ele já carregadinho Ele tinha laranjas maiores, bem maduras Quem viu o vídeo dele anteriormente, está vendo agora Ele estava com uns frutos bem gigantes mesmo pessoal E tudo desse tamanzinho Mauro, por que esse adubo, ele faz tudo isso? Primeiramente, o que eu quero explicar pra vocês Não é só o adubo É também o substrato O substrato pessoal Pra você plantar uma frutífera no vaso Você tem que estar fazendo o que? Você tem que jogar nela Tem que trocar o substrato De 6 em 6 meses Por que? Como é no vaso, a raiz puxa nutrientes da terra toda Então pessoal, de 6 em 6 meses Tem que botar um bom substrato aqui Mauro, o que você usa? Terra vermelha, esterco de galinha E cinta de queimada Somente pessoal, no substrato Mauro, a minha está no chão Joga matéria orgânica nela De 6 em 6 meses pessoal Pra terra ficar muito rica em matéria orgânica É que toda planta precisa Então, por que o 15, 15 e 20 Mauro? 20 pessoal, é o potássio Eu gosto mais, ele é rico em potássio Por qual motivo? Ele pessoal, o potássio É que mantém as raízes fortes da sua frutífera Ele fortalece as suas raízes Ele mantém as raízes fortes Mantendo assim, uma planta mais resistente E como que ela flora? Porque ela tem 15 de fósforo Que ajuda ela a florir E o potássio ajuda A segurar os frutos Pessoal, olha só o frutinho vindo dentro da flor Ele ajuda a segurar os frutos Por que? Muitos casos, ela flore As vezes o fruto fica pequeno Mas cai Então, totalmente Que ela floriu aqui Ela segurou O que? Os frutos, pessoal Como vocês podem ver Daqui uns dias Eu vou te mostrar o limão taiti Como que ele vai estar Então pessoal, olha só Agora Mauro, como que usa esse adubo? Ele é solúvel em água Totalmente, pessoal Então, cada 30 gramas dele Eu diluo para 10 litros de água E quanto a solução Quanto de solução Você coloca no pé da planta? Eu coloco um litro De 15 em 15 dias, pessoal No pé da planta Então, ele é um adubo Que vai ajudar a sua planta A se desenvolver mais rápido Vai ajudar a sua planta A florir Vai frutificar E segurar os frutos Então, pessoal Como o nome dele já diz Alimento completo para as plantas Essa aí fica a dica para vocês Quem gostou do vídeo Dá aquele joinha Como gostou Compartilha Se inscreva no meu canal O canal cresce a cada dia Primeiramente, graças a Deus E graças a todos vocês É que dá essa força Muito obrigado Deus abençoe a todos